Fadece, aquece Vai aquecendo Fadece, aquece Vem aquecendo Fadece, aquece Fadece, aquece Fadece, aquece A porrada xereg Fadece, aquece Vai aquecendo Fadece, aquece Vem aquecendo Fadece, aquece Fadece, aquece Vai desce, aquece A porra da Xerex E aê Yuri Martins E aê mão de ouro Brotei de novo moleque Vai desce, aquece Vai aquecendo Vai desce, aquece Vem aquecendo Vai desce, aquece Vai desce, aquece Vai desce, aquece A porra da Xerex Vai desce, aquece É um pique novo, vai Vai desce, aquece Vai desce, aquece Vai aquecendo Vai desce, aquece Vem aquecendo Yuri Martins É um pique novo, vai Yuri Martins Mandar pra ela assim Vai desce, aquece Vai aquecendo Vai desce, aquece Vem aquecendo Vai desce, aquece Vai desce, aquece Vai desce, aquece A porra da Xerex Yuri Martins E aê mão de ouro Brotei de novo moleque Vai desce, aquece Vai desce, aquece Vai aquecendo Vai desce, aquece Vem aquecendo Vai desce, aquece Vai desce, aquece A porra da Xerex Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vem aquecer Fadece, aquece, fadece, aquece, fadece, aquece A porrada xera aqui E aê Yuri Martins, e aê mão de ouro Brotei de novo moleque Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vem aquecer Fadece, aquece, Fadece, aquece, Fadece, aquece A porrada xera aqui Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vem aquecer Yuri Martins, é um pique novo, vai Yuri Martins, manda pra ela sim Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vem aquecer Fadece, aquece, Fadece, aquece, Fadece, aquece, Fadece, aquece E aê mão de ouro Brotei de novo moleque Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vai aquecer Fadece, aquece, vai aquecer Obrigado.